E o Fundo Monetário Internacional melhorou as perspectivas para a economia brasileira este ano. De 9,1%, a previsão agora é de que a redução do PIB em 2020 seja de 5,8%. Essa nova previsão do FMI está próxima à avaliação do mercado, divulgada também nesta segunda-feira pelo Banco Central. A pesquisa aponta a redução de 5,02% do PIB este ano.